Estão querendo acabar de vez com o Cris. Verdade isso? Que história é essa? Eles meteram na cabeça que foi Cristiano que despachou o menino deles por além. Se mandaram lá pra duas barras, estão a fim de botar Cristiano dentro de uma jaula, igual uma fera. Isso é verdade, Miro? E desde quando te contei mentira, Fernanda? E então, Orestes, tudo certo aí? Tudo certo. O casal ainda tá em fora? É, continua lá fora esperando. Então, por favor, manda entrar. Estranho, mas caso, lugar que estão... Boa tarde, senhor delegado. Certo, senhor. Obrigado, senhor. Muito bem? Bem, o senhor ainda é novo aqui, delegado. O senhor ainda não nos conhece. Essa é minha senhora. Boa tarde. Eu estive dando uma olhada aqui no processo do seu filho. A senhora tem novidades? Temos, sim. É que nós descobrimos o assassino do meu filho. Por favor, dona Sofia, vamos começar do início. A senhora pode me contar, por favor, direitinho, tudo o que aconteceu naquela noite? Posso. E posso mais. Este rapaz aqui era amigo do Gastão. E ele sabe quem foi que matou o meu filho. Muito bem. Sou todo ouvidos. Naquela noite... Eu não quero segui-lo. Eu não quero segui-lo. Oh, meu São Sebastião, meu protetor, livrai o meu filho dessas armadas. Pai. Não sei como que isso fez. Oh, pai. O que você tem, pai? Um mal-estar, filho. É, a mamãe me disse que você está sem comer desde ontem. É que eu estou fazendo penitência, sabe? Mas para que isso, pai? É para você, filho. É para Deus perdoar os seus pecados e olhar um pouco mais para você. Deixa disso, pai. Deixa disso. Tenho uma coisa importante para lhe dizer, tá bom? Ah, filho, fala. Pode falar. Vem cá. Calma. Senta aqui um instantinho. Senta aqui um instantinho. Senta aqui. Não tem sentido isso, pai. Vou lhe buscar alguma coisa para comer. Não, não, filho. Não precisa, não, filho. Não precisa, pai. Eu como depois, filho. Eu como depois. Sabe, filho, olha, dentro de poucos instantes eu tive aqui um aviso. Filho, alguma coisa está para acontecer com você, filho. Todo dia acontece alguma coisa comigo, né, pai? Mas, filho, você não está livre de uma acusação. Desde que o doutor Neves esteve aqui, olhe, eu nunca deixei de ficar preocupado. É, aquilo foi uma desgraça na minha vida. E se você for acusado, filho? Vamos defender, né, pai? Vamos defender e o senhor sabe muito bem que eu não tenho nada a ver com isso. Nada. Foi o Gastão que me provocou. E eu não estava armado. É essa a arma da Sofia? É. É essa. Calma, filho, calma. Por favor, tenha calma. Sim, calma. É, é o que parece uma outra pessoa foi acusada e morreu na cadeia. Foi suicídio, não foi? É, foi, foi. Mas parece que a pessoa que acusou não sabia bem o que dizia, porque agora nós temos certeza absoluta de quem é o verdadeiro assassino. A própria irmã dele confessou tudo. É, e tem mais. Esse rapaz viu de longe o assassino depois de acertar o Gastão e reconheceu ele numa fotografia de jornal. Você reconheceu o assassino por uma simples fotografia no jornal? Sim, senhor. Eu vi o cara matar o Gastão e fugir. Mas depois nunca mais vi o sujeito. É, porque ele fugiu no dia seguinte pro Rio de Janeiro. Vocês têm certeza que essa é a mesma arma do suspeito? Claro que tenho. Tem certeza? Tenho. O que conseguiu, dona Sofia, é que essa arma pertencia ao seu filho. Vamos lá.